E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. O que dá pela atitude do adversário. Quando chega a vez de outro MC, cala a boca para crítica e aplica a aplaudir. Aê mano, na hora nóis aplaude, mas parceiro você mata quando você é calde. Ganou bagulhonte e já tá de palhaçada, não passou um dia e já tá dando carteirada. Tô dando carteirada, mas foi meu título que cê veio jogar na lata. Se fosse fazer, fazia um memo também. Estadual do Magrão, ah não, ele não tem nada. Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma. Dois estadual, sem nacional, não é porra nenhuma. E calma, calma que meu verso, eu nunca desperdiço. Esse ano nos deu, mas foda-se os picos. Muito bem, simulamos camas, não tenho porra nenhuma. Pelo visto, empatamos. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa os comentários, os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Rima Sulogadei. Então bora lá continuar com o vídeo. Rima Sulogadei. Se eu te matar, você vai ressuscitar. Eu tô aqui pra ver acontecer. Se eu matar, você vai levantar. E o meu livro eu não vou descer. Sabe por quê? Eu trouxe meu coração. Você trouxe coração. No final da batalha tem folhinha aqui. E sua cara no chão. E minha cara no chão. Pra conhecer esse solo. Você não entende, parceiro, que primeiro eu mato você e ali eu te consolo. Você falou que vai matar, ressuscitar. Mas o talento eu sou estudante. Eu sou uma ideia, não sou uma pessoa. Você mata meu corpo, que eu vivo pra sempre. Vivo pra sempre. Eu entendi tudo o que você fala. Eu também sou uma ideia. E isso é a sua prova de bala. Essa parada, você vai ver no chão. Porque você foi esnobe. E depois você conta para o Barreto. Qual o lance do boot do Bob? Você falou que você também é uma ideia. Isso eu entendi aqui, ó. Meu camarada. Só que nós somos dois tipos diferentes de ideia. Sua ideia sem seguida, você é a ideia errada. Por isso que hoje você vai tomar. Pode crer? Por isso que sendo homem teve. O gosto do boot do Bob é o outro de caminhada. O mesmo tipo daquela que tem no cartel. E eu vou ver aqui. Então faça sua rima. E a sua vida. Por isso que eu ouvi te dizer. Eu vivo com�ina. A sua doida, o piso ainda morrer e morrer Eu vi o juro, eu levo Por isso é desde pequeno Que eu faço isso, mano, igual Julieta Cê é igual o hotel, sente o gosto, veneno Nossa, o boy vai organizar maior Cê bagunça ela e eu não te aponto o dedo Cê só esqueceu de levantar Minha função quer te matar Porque cê beijou com o meu brinquedo Só que você tem que entender que eu sou exemplo Eu sou o seu brinchebo Só que a bandeira preta tá saindo do balão já mais tempo É a minha parada Você tem que entender que tem medo Eu sou o Buzz IT E todo menino vai falar que eu nasci um brinquedo A ordem de mim é a lei Por isso que agora foi noção, eu disse brilo Na verdade, mano, eu te jogo pra pra fé E aí cê vai falar que caiu com estilo Você não é meu brinquedo da hora, parceiro Por isso que eu tenho minha fé Explica pra todo mundo que tá aqui te ouvindo Então por que que escrito guri embaixo da sola do teu pé Primeiramente, vai se fuder Foda-se que você vem pra tentar me bater Deixa eu te falar Sabe que eu sou saca e vou te bater Cê vai voltar pra casa E aquilo pisa nunca mais Exatamente, abaixa a bola pra cacete Terceiramente, é só na casa e é seu tapete Entende que agora nós fala Agora pra me explicar Pra tá rimando cheio de lag na sua rima Nós dava pra fazer o palco sem pisar Só que eu vou fazendo assim Não mandou mais rimar pra esse animal Cê quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola Agora eu vou abaixar sua mora Não vai me explicar Não vai me dizer não Não vai me dar uma rima de rap Essa dança dele é puro drama Já tá baixando, aproveita que cê ajoelhou Agaxi, mano É, 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 é É, 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 é Não tá suave É o Johnny invejoso Vou provar que te matei E cê vai ser mentioso Mas eu nas ruilhei Eu fiz assim, porra Geralvio Esse papo de peneurjo da sencher Cê levou pra puta que um pariu Uma peme não seguindo me refiel Cê sabe que nós é um trem Fora essas ideias com o peco de homem Porque quem come com o joão Eu não falei de cunhal, cê tá se comprometendo Abaixo e levanta, é o mestre do agachamento Me desenrola, bolo perdo errado, pega e rebola Sabe o que você quer na base, irmão? Esse mano só dá pra puto Ele fala que eu abaixo e levanto Tá ligado não, parceiro? É o vive e morto Só que a diferença foi brincar, meu mano Aqui eu tenho papo todo É que é vive e morto, esse aqui tá vivo Esse aqui tá sempre morto Só que aí, tá ligado? Só que faltou disciplina Só que sou eu que termino Te falo, morto e morto no rima Essa aqui é a fita que eu vim te falar Essas ideias é a ludicocrisia Cala sua boca com sua rima Podem respeita quem faz a real poesia Eu faço minha rima e a gente já chega aqui e já consome E quando chegar lá ali embaixo Também deixa gritar seu nome Porque é moleque bom Que a fita domina Mas não dá pra obitar o seu nome Quando sou eu que tô fazendo a rima Então não grite Deixa pra eles gritar E quando eles gritar Cê abre o ouvido E não venha reclamar Você podia ter ganhado De dois a zero Se não fizesse feio Tava mandando da hora Mas veio com choro De novo Rima no sorteio É quem é batendo a primeira Tá ligado que louco Sobrando como o aniversário Que tá confundindo ele com os outros Mesmo assim Podia ter ganhado Mas eu perdi Mas igual o que Perdi no primeiro Mas no terceiro eu ressurgi Vamos ver se ressurgiu Tá ligado que os moleque é riso Não adianta você ressurgir E concorrer atrás do seu prejuízo Tô com falar pra você Sem maldade que você tá perdendo Enquanto cê tá vendo o seu prejuízo Indo embora Atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo Demorando a moral Quanto assim o prejuízo O que importa é o juízo final Sim é por isso É com esse que eu me importo Eu posso tá Mas igual eu tá batalhando aqui Eu já te desloco Mas esse papo de O que importa é o juízo final É o papo de quem é feio O que importa é o juízo final Mas o filho justifica o seu meio Você pode sair a parada Cê pode chegar no final Mas quanto foi a caminhada Não justifica o seu meio Eu sei quem é esse preço Mas Carlos não fica no meio Você tem a mesma humildade no começo Eu já vou secando Tá ligado o parceiro de zoe É falta cê chegar lá em cima E quando lá em cima Cê 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 foi Não existe essa caminhada Cê tá ligado Que agora eu sou a rima Quem faz isso É quem tem Excesso de autoestima Quem tem humildade Tem humildade Foi porque obteve Quem chega no topo E perde a humildade É porque nunca teve O que é isso De verdade O seu talento não foi anotório Sabe o que é Guarulhos e Itacuá Eu sou um missionário Procurando novos territórios Novas pessoas Novos ouvintes Por isso que minha receita Tem requinte Então é melhor você Manda seu pistário Porque hoje o Van Gogh Vai morrer para o da 20 O Van Gogh vai morrer para o da 20 Então Sabe fácil na economização Tira a sós do Van Gogh Quero ver que eu sorri Quando ele te pere Em cima do caixão Eu não sou Van Gogh Porque agora você está fugindo Antes de responder Eu tenho que escutar Sou um Van Gogh Que dá ouvido para os inimigos Essa aqui é a parada É isso que você quer falar Só que na minha frente Mantenha um pisou no gueto O girassom está em cima do caixão E dentro do caixão Não é o corpo do barreto Essa aqui é a parada Simão Tadinho Você foi a pulso Pode trazer todos os girassóis Porque a flora esquerda Ela está pendurada no pulso É como se fosse Meu último dia É como se fosse Minha última batalha É como se essa fosse Minha última rima Mas a partir desse momento Vai ser minha primeira falha Rima pra caralho Eu não pego atalho Sabe por que você vai parar No atoalho Dentro do caixão Tá o barreto Você se matou Facilitou o meu trabalho Eu não pego atalho Eu não pego atalho Eu não pego atalho Porque eu sempre fui periferia Se eu me matar Não fiz o seu trabalho Eu só fiz o que a sociedade Que queria Essa aqui é a parada Então melhor você rimar É fazer sua fé É como se fosse Minha última batalha Não é como se fosse Parceiro Hoje é Hoje não é Porque amanhã tem outra E se eu não conseguir Quarta tem coliseu Então Você não pode falar Que é a minha última batalha Porque não sabe nem Por que nasceu Você disse que você Não é suicida Isso que eles querem Não sou um homicida Porque diferente do discípio Quando eu rimo Eu passo no vídeo E nessa porra Eu entrego a vida Isso que eu entrego a sua vida Se você tá ligado Que na minha frente Você vai perder Entrego a sua batida Você vai perecer Eu não sei pelo que eu nasci Mas é pelo que vou morrer Rapaziada Eu juro que eu não sei Pelo que eu nasci Mas pelo que eu disse Eu vou morrer E a única certeza da minha vida É que a causa da minha morte Não vai ser Eu já tá feio Cada pessoa é uma pessoa Barreto Espere que não sou alunício Como pessoais A causa da sua morte humana Não vai ter o JP Só vai ser as rimas Que ele faz Vai ser cada patate Cada gutate Por isso que você é a cópia Você fala tanto de salvar de vida Mas eu nunca vi você Disposto a perder a própria Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam No canal Rum aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio Pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Sou o HDK